Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar aqui confeccionando 3 tapetes, muito bonito, é mais uma encomenda e a minha clienta ela pediu pra mim estar fazendo ele nessas 5 cores aqui que eu já vou mostrar cor por cor aqui pra vocês nesse vídeo eu vou passar pra vocês peso, metida e também eu vou dar uma sugestão de venda, dependendo aí de região para região então eu peço pra vocês ficarem comigo até o finalzinho desse vídeo para vocês não perder nadinha e eu também vou deixar pra vocês o passo a passo dele pra quem quiser confeccionar antes disso eu quero convidar a todos que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever ativa também o sininho das notificações no modo todos, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal você já vai ser notificado logo de primeiro, deixa aí também o teu joinha, o teu comentário porque é muito importante aqui pro nosso canal então pessoal, aqui eu peguei os materiais que eu vou estar utilizando, que foi as cores escolhidas aqui pela minha cliente e eu vou estar confeccionando essa encomenda com a agulha 3,5mm que já tá ali ó a minha cliente ela escolheu essas 5 cores, ela pediu pra mim estar usando aqui o cru, número 6 eu vou estar utilizando esse cru da Crochetica também vou estar utilizando o mostardo da Crochetica também e também ele é número 6 e vou estar utilizando o marrom café, que também é da Crochetica e também é número 6 vou estar utilizando também pessoal, esse bege aqui, que eu já tenho ele aqui no meu ateliê como vocês sabem, eu sempre tive o estoque de barbante e eu quero estar dando um fim nesses barbantes aqui, que não é da Crochetica pra mim poder renovar o meu ateliê todo e eu com os fios da Crochetica porque pra mim as cores são muito, muito mais bonitas então pessoal, vou estar aqui utilizando esse bege aqui também, número 6 vou estar utilizando também esse verde aqui, que é o verde folha da Crochetica número 17 pessoal, pra quem não sabe, esses fios aqui, multicores da Crochetica eles são 100% algodão e esses barbantes aqui, eles são 85% algodão e 15% outras fibras aqui abaixo pessoal, na descrição do vídeo, eu vou deixar todos os contatos da fábrica dos barbantes da Crochetica pra quem quiser tá aí adquirindo esses barbantes e também eu vou deixar fixado no primeiro comentário vou deixar também um vídeo, onde eu falei da promoção deste mês da fábrica na fábrica tá rolando duas promoções, se vocês usar o meu cupom de desconto que eu falei nesse vídeo pra maioria das regiões tem frete grátis e para outras tem um super desconto aí no frete mas vocês precisam usar o meu cupom que eu falei nesse vídeo lá eu mostrei vários outros tipos de fio que na Crochetica também tem então eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo e também eu vou deixar fixado no primeiro comentário pra vocês conferirem vou deixar também na tela final, quando esse vídeo aqui terminar só pra vocês clicar, já vai diretamente lá assistir, conferir tudo que eu falei lá no outro vídeo peça agora, eu vou tá aqui confeccionando essa encomenda vou fazer os três tapetes e já volto aqui passando todas as informações dele pra vocês prontinho, encomenda finalizada, fiz aqui os meus três tapetes e para esses tapetes pessoal, também aqui eu utilizei pérola número 6 nos meus tapetes eu tô utilizando as pérola número 6 porque eu acho que fica bem melhor do que pérola número 8 aqui pras flores e olha como ficou perfeito as flores desse trabalho ficou assim, olha uma de cada cor, porque foi o jeitinho que ela pediu pra mim tá fazendo não sei se vocês lembram de um tapete que eu fiz pra hashtag meu ateliê e eu fiz esse tapete exatamente nessas cores aqui e ela viu a foto daquele tapete e ela gostou bastante e ela pediu pra mim tá fazendo essa encomenda dela aqui na mesma cor e no mesmo modelo e esse modelo pessoal, ele é bem rápido e bem fácil também de ser confeccionado vou passar aqui pra vocês logo o peso dele e aí eu já abro eles aqui e mostro pra vocês o modelo e também já deixo aqui pra vocês o passo a passo vou zerar aqui a minha balança balança zerada, olha vou pesar aqui um deles pra gente ver o peso o meu tapete ele ficou com 320 gramas esse primeiro, vou pesar mais um aqui pra gente ver se teve alguma diferença 320 gramas e esse aqui, olha, ficou 324 gramas vou pesar até o outro aqui pra gente ver aqui a diferença de um para o outro 323 gramas então aí aproximadamente uns 330 gramas já arredondando aí pra um valor maior dá pra gente confeccionar aqui este modelinho aqui de tapete bem, aqui no meu ponto, né mas dependendo aí de ponto ele pode ficar mais econômico do que este meu aqui vou estar abrindo aqui eles e já mostro pra vocês pronto, eu passei a abrir aqui o meu tapete e agora eu vou mostrar aqui pra vocês a lindeza que esse tapete ficou olha que lindo, pessoal eu fiz um tapete nessas cores como eu falei pra vocês pra hashtag meu ateliê a minha cliente viu e ela gostou bastante ela encomendou 3 da mesma cor e do mesmo modelo nesse aqui, olha, eu fiz um pouquinho diferente eu diminui uma carreira do tapete da videoaula aqui na videoaula é com 5 carreiras aqui na cor cru e eu fiz apenas 3 carreiras de cada eu fiz 3 carreiras na cor cru 3 na cor mostarda 3 na cor bege e finalizei aqui com o biquinho de acabamento na videoaula tem uma carreira a mais aqui na base do tapete e esse tapete aqui vocês encontram o passo a passo dele lá no canal Loft do Gui Aulas Destro eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo o passo a passo dele e também eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link do passo a passo pra quem quiser confeccionar então vocês encontram lá é um modelinho muito fácil muito bem explicado a videoaula dá pra gente entender certinho esse tapete se chama tapete prático do Gui pra quem quiser encontrar aí com mais facilidade ele é muito, muito lindo, pessoal esse meu aqui, olha da pontinha aqui do picô até aqui a outra pontinha ele ficou com 66 cm de comprimento e de largura da pontinha do picô até aqui o outro cantinho ficou com 50 cm certinho de largura lembrando que se eu tivesse feito exatamente igual tá na videoaula ele teria ficado aí bem maior do que esse meu aqui então ia aumentar o comprimento e também a largura ia aumentar um pouquinho porque eu diminui uma carreira, né? e ficou lindo demais pra quem quiser tirar aquele print, ó pode ficar à vontade e pode printar aí pra vocês postar aí nas redes sociais de vocês e pegar a encomenda deste tapete maravilhoso uma sugestão de venda pra este modelo é de 30 reais a 50 reais depende muito de região pra região tem lugar, né? que consegue vender até por mais do que os valores sugeridos aqui por mim então essa é a sugestão que eu deixo pra vocês de 30 a 50 reais dá pra gente vender esse modelo então, pessoal esse aqui foi o vídeo de hoje conta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam das cores utilizadas nesse trabalho se vocês também já tinham visto este modelinho conta aí pra mim que eu vou amar ler e vou responder vocês com o maior carinho então esse aqui foi o vídeo de hoje se inscreva no canal se você ainda não for inscrito deixa aí também o teu joinha o teu comentário que é muito importante aqui pro nosso canal fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal e a gente se vê e a gente se vê no próximo vídeo